Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo e hoje eu vou abrir três surpresinhas. Eu vou abrir essa LOL que é Dear Sister ou ela pode vir uma LOL Pet Bebê. Então, pode vir uma das duas. E eu torço muito para que seja uma bem bonita. Então, e também eu vou abrir essa surpresinha do Mariapony e essa outra. Então, se vocês gostam de surpresinhas, deixe seu like, se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações para eu perder nenhum título. Então, bora começar esse vídeo. Então, eu vou começar abrindo pela LOL. Pela LOL. Então, eu não sei se eu abro a primeira LOL ou ela. Qual você acha? Abre as duas primeiras. É, depois eu abro a LOL, né? Isso, a LOL por último. Então, qual dessas duas eu posso abrir primeiro? Acho que essa. Não acredito. Qual que veio? Não é a principal com essa senhora. Mas é uma mo... Minha postiça caiu. Ficou desunhada. Aqui! E veio uma unha junto. Ele tem um negocinho de maçã. É maçã, né? Ele tem uns... É sushi na bunda? Na coxa? Não sei. Só sei que cada personagem do Mariapony tem um desenho aqui. E esse daqui eu não sei qual é. Se ele pôr no maçã... Eu acho que é um sushi. É... Quem... Quem saber qual é esse desenho? Como é que a gente começar? Porque a gente só faz a menor ideia. Então, vamos pro próximo? Eu já tirei as minhas unhas postiças para não vencer mais um acidente. Vou deixar agora a batidora bem nova. É um vovôzinho. Um vovôzinho? E tem um negócio de pacote de dinheiro na lazeira alta dele. Muito lindo. Eu amei. São saquinhos de dinheiro. É. Então, esses foram nossos dois fones do Mariapony. Então, vamos para a hora mais esperada. Vamos para a hora mais esperada. Gente, olha que legal. É tipo um... Rolinho. Parece uma pulseira. Mas dá para fazer como é uma pulseira. Olha aí. Olha, agora meu braço é da UOL. Lindo. Lindo. Abre o próximo para a gente ver. Olha que linda. Porque é pulseira. É, porque é rosa. E agora? O que será que é? É um pet ou é uma dear sister? Vamos descobrir. Aqui deve vir um pet ou é uma dear sister. Ué, e o outro maior? O que é? É o guassário. Ah. Aqui. E eu quero muito um pet, bebê. Que daí o meu outro pet, bebê, pode ter um companheiro. Gente. Gente, aqui está o nosso guia de coletornar. Eu vou abrir primeiro o acessório. Porque eu quero deixar o melhor por hoje. É dois. Vem dois. Quer dizer, vem três, né? É verdade. É verdade. Com um bicho. Eu quero muito que venha uma dear sister ou um pet. Sapatos, meu irmão. É um pet. Por quê? Veio quantos sapatos? Sabe por que é pet? Ah, não. Pode ser dear sister. Então. Se fosse pet, ele deveria vir quatro? Sim. Pode ser dear sister. Com sapatos da sua mãe. Eu acho que caiu o negócio aqui. Ah, entendi. Então. Acho que é o melhor sister. Então, agora. Abrir esse daqui. Pronto. Tchum, 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 tchum. Uma festa? Uma bolsa. Uma bolsinha. E parece umas pirâmides do Egípcio. Eu estou falando certo, né? Do Egito? É. Egípcio. Egito? Egípcio. Tudo bem, Egípcio? É uma little sister. Já sei quem é. Quem? É a bebê do Egito. Você já tem ela? Não. Olha aqui. É a bebê do Egípcio. É uma Cleópatra. Do Egípcio. É uma Cleópatra. Pessoal, então. Essas foram as nossas três surpresinhas. vieram dois fones do My Little Pony. E uma do... My Little... Little. My Little Little Sister. Ah, é Little. Little. Ah, Little Sister. Mas, Little Sister. Little não é porque é pequena? Acho que é. Little Sister. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal e apertei-se. Dá sininho, dá as notificações. Para poder ver de novo. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Mua! Mua!